Tu és o amor Tu és meu guia És meu Senhor És minha vida Vem me saciar Enche o meu viver Alegra meu coração Vaz o teu querer Eis-me aqui, Senhor Vem me completar Toma o meu viver Eu quero te adorar Tu és o amor Tu és meu guia És meu Senhor És minha vida Vem me saciar Enche o meu viver Alegra meu coração Faz o teu querer Eis-me aqui, Senhor Vem me completar Vem me completar Toma o meu viver Eu quero te adorar Eu quero te adorar Tu és o amor Tu és o amor És meu Senhor És minha vida És minha vida Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Tu és o amor Tu és o amor Tu és o amor